No aeroporto internacional de São Paulo, a Polícia Federal tem intensificado a fiscalização diante da criatividade de passageiros que tentam passar pelo circuito interno de embarque levando drogas para outros países, em grande parte para a Europa. Pela cor da imagem na tela, o raio-x consegue identificar na bagagem de mão a presença de metais e de material orgânico, que pode ser droga. Já os passageiros são revistados por amostragem. A Polícia Federal não revela qual a proporção escolhida. Certa quantidade de passageiros, um passageiro aleatoriamente é selecionado para esse tipo de inspeção como da mesma maneira se houver qualquer tipo de suspeita em relação àquele passageiro. Muitas vezes a própria conduta do passageiro numa fila de check-in, ele acaba aparentando um certo nervosismo. Então, essa questão comportamental dele ou quando ele é entrevistado, exatamente o que ele acaba relatando ou a rota dele que é identificada, que ele fez, muitas vezes até mesmo a gente acaba cruzando informação. Neste ano, 122 pessoas foram presas ao tentar embarcar com drogas no aeroporto internacional de São Paulo. Mais da metade eram brasileiros e africanos. Em muitos casos, a droga estava camuflada por baixo da roupa. Ao todo, 700 quilos de cocaína foram apreendidos. A maior parte da droga é apreendida aqui, na bagagem que foi despachada. Nos voos internacionais, a norma obriga que todas as malas sejam inspecionadas. Elas passam pelo raio-x. Se houver suspeita, passam também por um tomógrafo. Se a dúvida persistir, aí o passageiro é chamado para abrir a mala junto com os policiais. O esconderijo num fundo falso é bastante usado ainda, mas o tráfico tem mostrado criatividade para driblar os fiscais. A Polícia Federal encontrou cocaína no solado de pares de tênis e de rasteirinhas, no estojo de instrumentos musicais, no lugar da comida enlatada. Aqui, a droga estava em frascos de desodorante, também de maquiagem e dentro de potes de shampoo. O reagente confirma. Desafiando o faro da polícia, estão pinguins de geladeira. Também, um carregamento de inhame. Do tubérculo, só havia a casca. As apreensões incluem até cocaína na forma líquida, engarrafada como se fosse vinho. O limite deles é exatamente a criatividade e a habilidade para produzir algo que se assemelhe com um alimento ou algum outro objeto completamente diverso de uma droga. Por isso que a gente tem várias formas de atuação no aeroporto e utiliza até essa tecnologia a nosso favor para buscar identificar essa droga que está sendo transportada.